As luzes se acendem e iluminam o gramado. A torcida cria a atmosfera perfeita. Afinal, é dia de Comebol Libertadores. O adversário não dá refresco. Mas o time da casa sempre dribla as adversidades. Em cada toque, cada lance, cada dividida, nenhum detalhe passa despercebido. Se tem Comebol Libertadores, o time da DCL entra em campo.